Amar o meu pai é amar o seu filho. Amar o meu pai é amar o seu filho. Amar o meu pai tem por mim e todo o amor que eu lhe retribuo. Aceitarei o caminho que escolheste para que eu venha a ti, meu pai. Pois nisso terei sucesso, porque essa é a tua vontade. E quero reconhecer que o que é a tua vontade é também o que eu quero e só isso. E assim escolho amar o teu filho. Amém.